Christian Grey, Vou Ser Pai Christian Grey Meu passatempo favorito depois de matar era ficar com qualquer uma mulher que me desse mole Amava porções variadas de mulheres Elas me idolatravam e faziam tudo que minha mente podre e suja exigia Há coisas que não tenho coragem de contar Coisas que eu fazia com essas mulheres que nem sob tortura falarei Me envergonho só de lembrar Me excitava impor, dominar, humilhar e ser adorado Sim, esse era eu Esse era eu mesmo Christian Grey Elas adoravam esse homem escroto que eu era E isso enchia meu ego e me tornava pior A cada dia que passava Se não fosse Ana em minha vida Estaria perdido em um caminho sem volta Eu era a porra de um viciado em sexo E tomar vida de pessoas Pra mim era Simplesmente como pegar doce de criança Já fiz Ana chorar muito Quando alguma mulher de meu passado Ressurgia de algum buraco Me reconhecia e falava coisas Que me envergonho de citar aqui Isso machucou demais Ana e a mim Seu sofrimento doía mais em mim Porque eu sabia que eu era o culpado de tudo Me dê um momentinho por favor meninas Meus olhos estão ardendo aqui Meu peito dói e estou envergonhado Limpo com raiva as lágrimas que descem em abundância Quando relembro esses detalhes sórdidos de minha vida no passado Ainda me sinto mal Ainda me sinto culpado E eu vou contar para vocês Pelo menos um desses episódios Com muita vergonha e desprezo pelo que eu fiz e fui Mas eu faço questão de contar para vocês Não me julguem Hoje eu sou uma nova pessoa Uma das melhores coisas que fiz na minha vida todinha Foi ter vindo morar na fazenda com minha pequena Que chamo de pedaço do paraíso Cansei de bater de cara com meu passado sujo e asqueroso E fazer Ana sofrer Vocês não imaginam quantas vezes as malditas mulheres Que fizeram parte dessa época suja de minha vida Conseguiram o telefone E contavam em detalhes as podridões que fazíamos juntos para minha Ana Vocês não imaginam o quanto eu chorei O quanto eu sofri E a quantidade de perdão que fiz a Ana de joelhos Estou cabisbaixo Com uma dor no coração imensa Neste momento Vergonha me toma Cobra minha alma Vocês devem estar pensando Este bundão era assassino? Onde? Mas garanto Que nunca Nenhuma de vocês Iriam querer me ver Ou conhecer nessa época Não queiram Saber nem de longe As coisas que fui capaz de fazer Com toda a certeza do mundo Os ouvidos de vocês irão sangrar E terão ódio de mim Quando contar alguns episódios de minha vida devassa De libertinagem Com um adicional de frieza Sem uma grama de piedade na alma Por qualquer ser vivente A minha alma era verdadeiramente negra e destruída Mas agora não é o momento Isso é história para outro dia Hoje Quero contar para vocês Quando descobrimos que estávamos grávidos Ou melhor Eu descobri Foi um dos momentos mais felizes da minha vida E um dos mais engraçados também Vamos lá E um dos momentos mais A CIDADE NO BRASIL